Show de ofertas no Auto Shopping Global, patrocínio Santander e WebMotors com taxas e condições imperdíveis, confira! Garage Cars com Spin Active 7 1.8, 7 lugares automático, revisado na concessionária 2020 em 98,900, Garage Cars. Melate Imports com X35, GLS 2.0 automático, couro 34.000 km 2016, 99,900, Melate Imports. Eagle Motors com Fusion SEL 4x4 automático, couro teto solar 2011, 55,900, Eagle Motors. Front Motors com Compass, longitude 2.0 automático, teto solar multimídia, 75.000 km 2017, 114,790, Front Motors. Mais de 65 lojas, mais de 3.000 ofertas e total infraestrutura. Auto Shopping Global, um mundo de ofertas pra você. Vem pra cá!